Então aí, qual é a tua profissão? A minha profissão é arquiteto. Arquiteto? Sim. Isso é uma profissão? Passas o tempo todo a fazer o quê? No escritório a fazer planos? Grande coisa. A ti, já agora, qual é a tua profissão? Muito melhor. Trabalho uns gotos. Nada a ver. Passas o tempo todo no escritório e eu ali, naquele buraco todo escuro, sem luvas, sem máscara, a mama à merda, ali o tempo todo ali a mama à merda, e tu ali sentadinho, achas que isso é alguma coisa? É verdade que nem todos têm o mesmo treino. É uma profissão muito específica que tu não eras capaz de fazer. Mas o quê? Tiraste o décimo segundo para isso? Não, a licenciatura. Nada de jeito. Ganhas quanto? 1800€ por mês. Muito pouco. Eu ganho muito mais do coordenado mínimo. Mas dignos. Estás a precisar de 500€ dignos. Não é como tu. Passas ali o tempo todo sempre a fazer nada. Querias tu ter o trabalho como eu. É que já não é a primeira vez que vejas o meu trabalho. Querias tu a mamar a merda como eu mei todos os dias. A mamar a merda. Pai, assim, eu estou cheio de dinheiro. Acho que era fixe nós nos envolvermos. Achas que dá? Não, 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 não. Ah nós, cagarás. Larga, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Não e a missão.